Sempre a dor de carro brindado. Não. Irmão, é o que eu costumo falar. Tipo assim, eu falo duas coisas. Eu sei que a pessoa que gosta de beber, né, ela... Tu tirar aquela cerveja dela é uma coisa complicada, né? Uhum. Mas o policial, ele tem que treinar. Né? Pô, tira aí um pouquinho daquela cerveja ali, compra uma caixinha de munição pra tu fazer um treinamento. Né? E eu deixei de fazer muitas coisas na minha vida, eu me privei de muitas coisas pra me dar um pouquinho mais de segurança. Pô, às vezes, pô, tu vai juntar um diairinho pra poder viajar, ou pra fazer alguma coisa com a família, ou pra fazer festa, ou fazer alguma coisa. Pô, o que que eu passei a ver? Pô, eu sempre trabalhei na área que eu moro. Então, você querendo ou não, você adquire alguns inimigos. Então, o fato de você ficar vulnerável é muito ruim. Tu imagina, alguém vim pra fazer alguma maldade com você, e você tá com a sua família, e sua família pagar por causa disso. Complicado, né? Então, assim, eu me privei de algumas coisas, trabalhei mais, né? Sou lanterneiro também, tá? Lanterneiro, mecânico, pintor. Tudo. Faço tudo, irmão. Então, assim, eu trabalhei mais pra tentar dar uma segurança a mais à minha família. Então, pô, como é que eu achei essa porra? Pô, se eu tô com a minha família, eu quero ir em algum lugar, porra, tem que, infelizmente, ou felizmente, tem que se privar de alguma coisa pra comprar um carrinho blindado. E hoje, porra, tu consegue, porra, um financiamento pra comprar um carrinho blindado. E aonde a gente vive, né? Aqui no Rio de Janeiro, cara, é uma coisa complicada. Então, assim... E te salvou já alguma vez o blindado? Porra, claro, irmão. Essa da bravura aí, porque pegaram cinco percurações... Foram cinco impactos num carro, porra. Se eu não tivesse um carro blindado, eu tava machucado. E os tiros, onde bateram os tiros, porra, ia me machucar. Caraca. Coisa de Deus, entendeu? Então, eu passei a fazer isso, né? Me privei de algumas coisas. Acho que o policial tem que ter carro blindado aqui no Rio. Eu aconselho. Quanto que tá custando uma blindagem com o Cote? Quanto que fica de diferença, por exemplo? Então, vamos lá. Hoje, não tem diferença de você comprar um... Tu vai comprar um carrinho... Por exemplo, eu tenho uma CRB. CRB como? CRB. CRB, ah, tá, da Honda. É. As carrinhas são excelentes, tá? Top. Um Corolinha também, porra. O cara pode comprar um Corolla. Pô, com 25 mil reais. Eu fui comprar um Corollazinho, porra. O cara tá vendendo 20 mil reais. Aí eu tô te falando, porra, você, porra, vai se privar de alguma coisa? Vai, porra. Mas vai te trazer uma segurança maior. Pra sua família, porra. Tem dois filhos que andam comigo, né, irmão? Sim, sim. Mas tu já compra ele blindado ou manda blindado? Não, tem que comprar blindado. Porque blindado, porra, porra, tu blindar um carro aí hoje é 50 conto, porra. E tu já consegue comprar direto a concessionária blindada? Não, consegue. Não, pô, tu vai na Olixir, vai numa concessionária, tu compra aí numa concessionária. Se for comparar, por exemplo, eu for comprar um Corolla normal e um Corolla blindado, é quanto? Uns 20 mil diferenças, tu falou? Pô, irmão, às vezes o carro tá até o mesmo preço. É mesmo, cara? Sabia não. Às vezes o carro tá até o mesmo preço. Porque, pô, tem aquela lenda, né, que a blindagem tem uma validade. Beleza, pô. Pô, mas tu pode fazer uma revisão de blindagem. Se tu vê lá que os vídeos tá tudo ok, não tem delaminação nenhuma e tal, pô, é um carro que é bom pra tu comprar, pô. Ah, pô, mas a blindagem já tem 20 anos. Beleza, mas não tá intacto lá. Então, pô, é um carro que serve pra comprar. Eu, particularmente, assim, eu aconselho muito. Se o cara puder... Não que eu não... Eu moro num lugar seguro, mas eu tenho vontade de comprar um blindado. Pô, irmão, não deixa não. Porque, irmão, olha só. Esse carro que eu tô, eu tenho duas ocorrências com ele. Se não é blindado, de repente, dava ruim pra mim. Não, a segurança, né. É, entendeu? Então, assim... Até quando sai de casa, tu sai mais... Nós temos um minuto de estação. Não adianta. O cara não vai ficar 24 horas alerta. Não fica. Tu tem aquele momento de relaxo. Vai dar aquela relaxada. E a hora que você relaxa, às vezes, a hora que você é surpreendido. Pô, aí eu tô dentro do meu carro e eu mexo no celular, pô. Porque tem uma segurança a mais, né, que é a blindagem. Então... Se tiver um cara de pistola que a gente ia assaltar ali do lado... Eu já passei por cima. Já? Passei, pô. Passei por cima. Pô, que massa, cara. Passei. Como é que é a sensação de fazer isso? Teve uma ocorrência. Eu tava saindo pra... Tem um local lá perto de casa, lá que é na Vila Militar, né. Então, assim, é um local que é seguro, né, pra tu dar aquelas caminhadas, pra tu dar aquelas corridas, né. Então, eu, cinco horas da manhã, ia pra lá. Só que, alguns dias antes, tava ouvindo, tava um comentário que tinha uma moto, né, que tava roubando as pessoas de manhã. Pô, irmão, quando eu cheguei numa rua, numa rua principal pra descer a rua, pra descer a rua, eu vi essa moto passando, com as mesmas características, mas não sabia que eram os caras. Pô, aí eu cheguei, botei assim no grupo assim, fala aí, rapaziada, pô, passou uma moto aqui, igualzinha a que falaram ontem, que não sei o que e tal. Pô, eu fiquei ali parado ali, na esquina ali. Pô, não demorou cinco minutos, a moto desceu de novo, mano. Aí deixei os caras passarem. Aí fui atrás, de longe. Pô, daqui a pouco, o moleque apontando a pistola no ponto de ônibus, assim, pras pessoas estavam no ônibus. Só que ele já tinha passado por mim, eu tava, tipo, parado na rua pra descer, então ele já me viu. A primeira vez subindo. Aí a segunda vez, me viu de novo. Aí quando eu fui descer, ele andava apontando a pistola pro pessoal no ponto de ônibus, quando ele viu o carro vindo, ele se evadiu. Aí eu fui atrás, mas perdi, achei que ele tinha ido pra favela. Voltei de novo, aonde ele tinha apontado a pistola. Aí eu falei assim, tentaram te roubar, aí o Coroa falou assim, pô, claro, tu não viu não, tu não pegou eles não? Eu falei, não, tá, desculpa aí. Vou ver se eu consigo pegar. Aí saí, né? Aí fui ligando pra sala de operação, fui pegando a rua Murundu, fui ligando pra sala de operações. Falei, irmão, tem uma moto roubando, a moto assim, 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 o moleque tá vestido assim, 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 e eu indo. Só que nessa rua, a rua Murundu, ela faz uma curva, né? Ela é a principal, mas ela faz uma curva. Pô, daqui a pouco, quando eu tava quase fazendo aquela curva, a moto passando de novo da minha frente, irmão. Mas a mulher que já apontou na pistola pra mim. Pô, eu abaixei um pouquinho, o vidro assim, eu fiz dois disparos. Eu não sabia que eu tinha acertado, tá? Depois eu te contar. Aí o moleque, ó, tocou e eu fui atrás dele com o carro. Aí ele fez uma volta por trás de uma rua, que é a Favelinha das Almas, ele fez tipo um quadrado. Ele saiu daqui, fez isso. Pra sair de novo nessa rua aqui. E eu atrás dele. Só que nesse intervalo que eu tava atrás dele, tinha um outro carro também que eu achei que era vagabundo também. E na verdade, era o cara que eles tinham roubado antes de desbarrar comigo ali pela última vez. E o cara pediu ajuda a não sei quem e aí o cara veio atrás. Porra, aí a bala comendo, o carro começou a vazar e a moto também. Eu falei, tá os dois juntos, né? Porra, irmão. Aí ele, indo, indo, indo com a moto. Eu fui crescendo com o carro, eu dei um toquezinho nele, irmão. Deve ter mais ou menos uns 80, mais ou menos. Eu mandando ele parar. E o moleque com a pistola na mão ainda. Mas não feitou disparo, não. Aí eu dei um toquezinho com o carro, irmão. Eles arrancaram um portão. Aqueles portões de mais ou menos uns 50 anos. Aquelas 5 milímetros de aço. Ele jogou no chão aquele portão. Aí eu desembarquei do carro, né? Eu, polícia, não mete a mão, não. Não tinha como o moleque meter a mão em nada. O moleque tava todo quebrado. A perna do moleque tinha feito um U. Todo arrebentado. Aí as pistolas jogadas assim no chão. Aí telefone pra cacete e tal. Aí liguei pra sala de novo. Tô aqui na Murundu e tal. A viatura chegou com menos de 2 minutos. A viatura tava lá. Aí, pô, liguei pro bombeiro também. Minto, liguei pro bombeiro antes. Um ou outro. Foi um ou outro. Aí o bombeiro também chegou muito rápido também. Aí eu falei assim, pensando comigo. O moleque vai morrer. Um tava inteirão, um tava inteirão. A porrada foi tão grande que esse moleque vai morrer. Moleque todo arrebentado. Pô, irmão, tu acredita que o moleque que tava inteirão conversando, na boa, o moleque morreu. Morreu. Caraca. E o que tava todo ferrado sobreviveu. Que loucura é isso? Ficou vivo. Ficou vivo. Foi com esse... Tipo assim, se eu não tivesse uma blindadinha, eu não teria. E o teu carro? Fez uma varia, deu uma variazinha, quebrou caixa de direção que eu fui dando umas porradas nos paralelipípedos também. É um prejuízozinho, né? Aí, aí, o pessoal pegou e me ajudou a consertar. O pessoal do grupo. Os moradores também me ajudaram a consertar. Fizeram uma vaquinha. É, velho. Que massa, cara. Ajudaram a consertar o carro. É, eu fico mais... O carro blindado, ele machuca com menos facilidade? Machuca com menos facilidade. No caso, tipo, ele amassa com menos facilidade? Não, amassa do mesmo jeito, irmão. É só pro tiro. É, amassa do mesmo jeito, tá? Não tem esse negócio, não. Eu não sabia. Achei que ele ficava mais duro. Não. O carro vai ficar mais pesado. Mas vai amassar do mesmo jeito. Talvez ele possa não amassar do jeito que um que não tenha blindade, porque existe uma manta ali, né? tem uma manta. Então, talvez aquela manta possa absorver a porrada, o impacto. Mas ele vai amassar do mesmo jeito. Eu acho a tecnologia da blindagem impressionante, cara. Eu acho a tecnologia da blindagem impressionante, como é que segura tiro, cara. Verdade, verdade. E, cara, e, assim, a evolução, né? Hoje, cada vez mais, os vidros estão com menos espessura e é aguentando o tiro de fuzil. Aguentando. O... Falando aqui mais cedo, pô, tipo, caveirão, os blindados do Kibob, o final do caveirão, pô, dá tiro, o Leandro tava falando mais cedo, dá tiro, pega tiro de fuzil e só tira a tinta. Nem amassa. É verdade.